1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1... Você balança, balança tudo, sacode, sacode tudo, balança! Ninguém esperava que Ivete fosse aparecendo, né? Ele chegou de uma cena e diz, é, é e... Rapaz, que coisa, rapaz, que impressionante, né? Agora, meu irmão, a Ivete, bolo pôr, bolo pôr. Quando chegou a galera cantou pra caramba, velho. Rapaz, as gilas, as vindo de forroca e pôr do céu. Rapaz, quando o Chez chegou lá... Ui! Que grita, Ui! Não, não é na segunda-feira? Não, não é na segunda-feira? Não, não é na segunda-feira. Vou mostrar pra vocês aí os melhores momentos. Dá uma olhadinha aí. Mas pro mundo todo, é a maior e melhor sexta-feira do mundo. Ao lado desse cara que tem um coração grande e supercalentoso, que é o Xany e a sua harmonia de sal. José Xandão e Oxará, obrigado mais uma vez por convidar aviões, para ver como a Sol ficava em dois dias mais uma vez, em vir participar dessa festa grandiosa que para Salvador literalmente. Você é grande, nação do tamanho. Vamos salvar um coração também. Obrigado. Na hora que quiser é só chamar que a gente vem correndo. Valeu! Vem ali no paredão! Vai! Vem só! Vem só beijar, só na boca, gata não! Vem vai rolar cachaça e piscar em sol. Cê beijar, gelada, derra uma garraça só. Vem chamar o si! Vai! Vem só! 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 Eu gosto da negra, mulaca! Eu gosto da negra que samba! O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço. Olha o xiriguido aí! É o xiriguido! Vem só! Vem só! Vem só! Vem só! Vem só! Vm! Vem! Vem ! Retire! Val ammonia a segunda, mão pra cima a salva de balnes, Ju, mano! Vem só! Vem só! Vem só! E quando o assassino é quebra, caia por cima de mim Então me diz o que é que a baiana tem? 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 Harmonia, harmonia, baixinho Tchau, 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 tchau A mão na cabeça, a mão na cintura Joga os braços no céu e tira o pé do chão Como se fosse o mar Eu deixo me levar E dei meu abdômen Não pare de mais nada Sinta essa vibração Curte a sensualidade Segurou, 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 segurou Segurou, 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 segurou Se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse swing que provoca O show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Agora me acabar Vou pedir pra você Você vai fazer A dança do Mestre Mestre E que dá pra ela morir os pés Para poder pegar ela de jeito Arrochando São Paulo Quebrar E arrochando Arrochando Quebrando Quebrar Arrochando Quebrando Quebrar E arrochando Arrochando Quebrar Vai você ou vou eu? Você Pabllo Eu disse pra você Para não se apaixonar Xandinho Foi bem maior que eu Não tive como evitar Então amigo Pabllo Aí em cima Aí em cima do balanço comigo Não vou brincar de andar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não me escreveu assim Viu povo? Aí eu me jogo Me entrego Eu fico de graça Mãe me chama de quê? Desse jeito eu vou me jogar Nesse mar de gente aí E o povo E aí Eu me jogo Me entrego Eu fico de graça Mãe me chama Vai tremer E aí Eu fico de graça Eu fico de graça Já que é carnaval O povo É no mesmo que eu vou descer Ou se liga galera Que eu vou só pra ver Volta pra mim Estou sozinho precisando de você Quero conquistar o teu amor Volta pra mim Já sinto falta do teu ser, o teu abraço Tentei de tudo, já não sei mais o que faço Nas noites frias preciso do teu paloete Continue cantando, por favor, por favor, tá lindo? Eu tirei meu coração, já mandei minha carta de flores E você ainda quer brigar comigo Eu, filho, me declaro e você em trocação Eu não amendo, não, o meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que eu te vejo Você é nisso de paixão, você é meu desejo Bate forte, acelera o coração Veste engarro temperado Que sobe a preta e atém A bala com o teu rebolado E não deve dar dar ninguém A bala com o teu rebolado Vai andar Vou te catar, te catar Vai no trem Vou te catar, te catar Vou te catar, te catar Ó, eu sou o meu coração No chão, vai Vou vai descer, não vai Vou vai descer, não vai Vou vai subir no pai Se recabrando, vai Vou vai descer, não vai Vou vai descer, não vai Vou vai descer, não vai Não vai descer, não vai Não vai descer, não vai Não vai descer, não vai descer, não vai descer Não vai descer, não vai descer, não vai descer Não vai descer, não vai descer, não vai descer Não vai descer, não vai descer, não vai descer Não vai descer, não vai descer, não vai descer Não vai descer, não vai descer, não vai descer Obrigado.